Boa tarde pessoal, nós estamos aqui em Jaboadão dos Guararapes Primeiro carro nosso que está vindo de Porto de Galinha Opcional Recife, Opcional Recife Porto de Galinha Você que está chegando a live aí, seja muito bem-vindo Hoje 30 de novembro, domingo, segundo Rua do Sol, Cajueiro Seco Ali ao fundo passou um micro-ônibus do serviço complementar Em seguida mais um carro aqui da Boborema, do carro de Santa Rita, ao terminal do cabo Carro da São Judas Tadeu, carro 273 Peço desculpa a vocês aí né, que hoje como vocês sabem é domingo de eleição Então tem umas pessoas meio... Tomando partido né Lembrando que o canal não tem partido A respeito da decisão de cada um Está começando a chuviscar, o tempo está meio nubrado, começando a chuviscar aqui Se você ainda não é inscrito aí, quer fazer parte da família, é só apertar o botãozinho aí de se inscrever Vim fazer parte da família Se quiser tornar-se membro do canal, lembrando que os membros do canal tem sempre conteúdos exclusivos Tem um botãozinho aí que seja membro Lembrando que aqui em cima, em cima desse viaduto aqui né, é a BR ou PE né, não sei dizer precisamente, mas é que eu estou numa rotatória que dá acesso ao bairro de prazer né, cidade de Aguadão do Pararape E ali em cima você vai seguindo a viagem para o Cabo, Escada, Palmares E voltando para cá você vai para Recife né Está começando a chover, está ficando um pouco mais forte Eu costumo sempre a vida live aqui porque é um ponto aqui que é muito movimentado aqui, passa os suburbano e os urbanos Então assim, para uma live é muito bom porque passa bastante ônibus né, então assim, você fica num ponto estratégico aí esperando o ônibus passar, então demora, então fica uma live meia chata de se assistir né Mas aqui sempre está passando ônibus urbano, turismo Está chuva ficando bem mais forte né, para vocês verem aí na live aí Aqui ao fundo nós vamos acompanhar um micro-ondes de serviço complementar, nós gostamos de focar muito eles porque, não sabe porquê né Então nós não foca muito eles não, o nosso foco mais é os urbano e os suburbano O micro-ônibus aqui está vindo de Cajá, pontezinha Em seguida vamos acompanhar um micro-ônibus da São Remo Lá o fundo ali, lembrando que hoje o trânsito está muito pesado, já de dia normal aqui o trânsito é pesado e hoje por causa do domingo de voltação o trânsito está mais pesado aí Mas ali nós vamos acompanhar o nosso ônibus de fretamento ou de turismo né Da São Remo Nosso minibus Carro 084 Nova São Remo Ao fundo nós vamos acompanhar mais um carro urbano da Mirim Que é dado e já vou dar um do Guararape Que ficou mais forte a chuva né Em seguida um carro da São Judas Tadeus Do Shopping Recife para o terminal Cajueiro Seco E em seguida o carro que eu falei para vocês Que é dado e já vou dar um da Mirim E um da São Judas Tadeus Carro 977 da São Judas E carro 913 da Mirim Vamos acompanhar um pouco aqui da São Judas Em seguida o da Mirim que está muito cheio demais da conta né Está super lotado Em seguida nós vamos acompanhar um micro-ônibus Catamarã De Abotão dos Guararape Rua do Sol Cajueiro Seco Carro da Vera Cruz Carro 027 E está cada vez mais ficando mais forte a chuva né Não está forte mas está constante Lembrando para você que está chegando na live aí Meu chat está desligado Minha internet está nas últimas né Eu já fiz uma live para quem não assistiu Eu fiz uma live quinta-feira retrasada na cidade de Caruaru Então Minha internet já deu o que deu de dar né Está nas últimas mesmo Está segurando a live aqui Mas o chat está aparecendo e apagando Eu não estou conseguindo ver vocês comentarem aí no chat Eu peço desculpa para vocês A minha internet aqui é muito horrível Em seguida nós vamos acompanhar só que meio de leve mais um micro-ônibus Serviço complementar Barra de jangada assaltável Super lotado E lá o fundo lá está os dois ônibus que acompanhou né Da Mirim Piedade Jaboatão E o outro Rua do Sol Cajueiro Seco Lá no fundo ali né Pelo menos que está pesado dos dois lados da rotatória Para você que está chegando agora na live e ainda não é inscrito ainda no canal Não faz parte do canal Faço um convite muito especial para você que acompanha e gosta de movimentação de ônibus Urbano Em rodoviária De viagem Então aqui no canal Stopbus tem uma gama de conteúdo para oferecer para você né Então você que curte é fã Eu também faço um convite para você que não é inscrito ou se inscreva para acompanhar Vídeos e lives de viagem do canal Stopbus né Então se você quiser se tornar membro também tem um botãozinho né Seja membro e venha fazer parte de ter somente conteúdos exclusivos né Sempre quando eu gravo alguma coisa sempre gravo alguma coisa exclusiva para os membros do canal né Então é um plano bem acessível mesmo que você vai ter direito a conteúdo durante um mês 2, 3 conteúdos bem diferentes então faço um convite para você também Além de se inscrever no canal fazer parte também do clube de membro aí O trânsito está bem pesado mesmo Quase que agora a pouco esse Siena batia naquele Voyage ali na frente Então está bem pesado mesmo tem muita tensão redobrada mesmo aí Na capa dessa Live está um ônibus, um micro ônibus, um minibus da Soare Turismo né Eu sempre acompanho, gravo ônibus, registro ônibus da Soare Turismo E mais os G7800 e os Comil né DD e LD, HD e LD também Mas hoje eu tive a oportunidade aqui em Jabuatão de acompanhar esse micro ônibus da Soare Turismo que está na capa aí né Show demais da conta E ao fundo ali né Mais um ônibus que vai passando Quatro né O outro da Mirim Um da Vera Cruz, um opcional Porto de Galinha Recife O outro lá não dá para mim ver não né Mas dá para ver ali né O outro vem Vou acompanhar certinho ali o itinerário dele Viedade Jabuatão via Sussuarana Sussuassuna, desculpa Em segredo a um micro ônibus de Ponte do Carvalho e Barra de Jangada Também está muito cheio né Muito lotado mesmo Carro 818 da Mirim Em seguida o micro ônibus que falei para vocês aí está vindo ali no fundo ali Ponte do Carvalho e Barra de Jangada Em seguida o Terminal de Prazeres para Candeias Bom Borema Carro 734 Aqui sentada minha esposa acompanhando sempre comigo Lá ali Sempre quando eu venho gravar aí ela não está atrapalhando a minha acompanha né Aqui eu apulho Não está ali sentado esperando terminar a live aí né Em seguida mais um cumprimentar Já de piedade recanto do sol Já de piedade recanto do sol Outro Aqui tem um cumprimentar Seja queira mais cumprimentar Tem um cumprimenti Seja queira mais forma que a imitando Para você que está chegando agora na live Faça um convite muito especial Em fazer parte do canal Se inscrevendo você acompanha as movimentações As rodoviárias do Brasil Viagem que eu faço para algumas rodoviárias Que eu vou gravar Mais as movimentações urbanas Aqui em Jaboatão Lá no centro do Recife Então faça um convite muito especial Para você vir fazer parte do canal Se inscreva aí Se você quiser se tornar membro Como eu falei agora há pouco É só apertar o botãozinho aí Seja membro Que tenha direito a conteúdos exclusivos Aí quando Mais em seguida Jordão Barra de Jangada Mais um serviço cumprimentar E em seguida um carro da Vera Cruz Do Terminal do Barro Para o Terminal De Brasile Via Jordão No Uma profissão Lá na live A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Do outro lado, prazeres. 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 Vou gravar a live, né? Só naquela coragem. Então tchau aí, pessoal aí. Lembrando que ela também tem um canal, né? Chama canal Atelier da Lali. Se alguém tiver interesse em aprender a fazer lacinhos. E culinária. Vou deixar o link no canal dela aí. Sobre a live. Lá o fundo, do outro lado, da rotatória. Dois ônibus. Da São Judas Tadeu. E um da Boborema. Lá o fundo, uma Scania. Com uma buzina super alta ali. Só alertando, né? Os outros motoristas, pra acelerar mais um pouquinho. E a gente vai ver o que vai lá. E a gente vai ver. E a gente vai ver. E aí. 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 Parece até um trem, né? Mas não é. É uma Scania. Lá no fundo lá. E aí. E aí. E aí. Hoje o trânsito está um caos aqui, total. Aí nossa carreta que parece um trem, que não é um trem. É uma carreta com uma cozinha super alta, né? Duas cornetonas em cima. Em seguida nós vamos acompanhar o primeiro serviço cumprimentar do Loureto para Moribeca Rua. Vamos acompanhar primeiro Boa Viagem Prazeres, né? Com o carro da Boborema, carro 706. Em seguida atrás, Moribeca Loureto, Moribeca do Tuararap, né? Moribeca Rua. E atrás, Barra de Vangada Sotável. E aí, vamos lá. Seguindo mais um cocomentar. Jordão, tá? Jordão. Também super cheio. Em seguida, Rua do Sol, Caioeiro Seco, Vera Cruz. E mais ao fundo, ali no meio da rotatória. Moribeca Cajueiro Seco. Terminal do Cajueiro Seco, né? Ficou pra você ver que eu tô falando pra vocês que o trânsito tá bem complicado saber como que é pra você entrar dentro da rotatória. E às vezes você já tá até dentro da rotatória, mas fica complicado você adentrar dentro dela, né? E a gente vai prosseguir, né? E aí, ó. Desculpa, tá tremendo a imagem, né, que vai gravando, a mão vai cansando, hoje eu não trouxe meu pau de selfie, né, pra gravar, e por fim acaba doendo a mão, né, ficar meia, começando a dormir, sempre segurando o celular, sei lá, um pouco meio pesado, né. Lúcia pediu informação, né, uma pessoa que não conhece, eu não sou daqui, né, então não conheço nada. Lá o fundo 3 ônibus, né, primeiro da Metropolitana, segundo da Veracruz e o terceiro da Boboré, mas acredito que todos os três vai passar por aqui, nós vamos somente conferir qual que é a linha dele, né. Antes nós vamos acompanhar um carro da Veracruz, Rua do Sol, terminar o Cajueiro Seco, né. Carro 2, 3, 5, esse passou vazio, né, com cadeira sobrando até demais lá dentro do ônibus, né. Em seguida vamos passar os três que eu fazia há pouco, antes de passar isso aí, né. Primeiro tá vindo do Curado 4 pra Barra de Jangata. Super lotado, mais ou menos. Carro 801 da Metropolitana. Em seguida um Veracruz com a pintura toda azul. Terminal de Prazer ao Jordão. O Terminal do Barro via Jordão, desculpa. E esse sim tá saindo lotado demais. Acredito eu que nem mosquito consegue entrar mais ali dentro daquele ônibus. Tanta gente que tem. Em seguida, Terminal de Prazer e pra Piedade. Boborema. Vazio, né. Em seguida um serviço cumprimentar, um minibus. Don Ed. Rio das Velhas. Por trás um carro de dinheiro, né. Carro de transporte de valores. Mais ao fundo, um carro da Veracruz. Opcional Porto de Galinha Recife. E sobre e atrás, mais uma ambulância, que é a do Samus. Só a segunda ambulância aqui na live, né. Quer dizer que as coisas não tão muito boas não, né. E as coisas não são negras. Guia. Quer dizer que a gente tá numa rua essa rua que tem gente queffer, né. Pra gente, eu quer dizer que a gente estou nogers de Arroz. Me irrite às hormigas. Só a água que tem gente que fazer. Não tem gente que abrir, né. E, devia ser que vai precisar. Muitas coisas são as coisas são as óbitas. Vência não vai ganhar. É isso mesmo? Sintra. É o que tem gente que Bouram São Pelos. A CIDADE NO BRASIL Em seguida mais um micro bus, mini bus, Ponte do Cavalho, Barra de Jangada E para encerrar a nossa live de hoje, agradecendo a você que assistiu até agora Chegou do meio para cá, um carro da Vera Cruz Com uma pintura amarela Vamos agradecendo a você que assistiu, obrigado mesmo de coração Pelo tempo que você tirou nesse domingo Para acompanhar o meu trabalho Aguardo vocês em uma outra live, em qualquer outro ponto Não sei aonde, em qual cidade, mas aguardo vocês Terminal de Prazer, Terminal Cajueiro Seco Moribeca Valeu, obrigado E até o próximo vídeo Não se esqueça de deixar o like E se inscrever se você não for inscrito Valeu pessoal